A Polícia Rodoviária Federal vai lançar nesta sexta-feira um aplicativo oficial, viu? O Isael Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente e traz os detalhes agora. A Polícia Rodoviária Federal lança nesta semana o novo aplicativo oficial que reúne todos os serviços disponibilizados pela instituição. O recurso tecnológico é gratuito e está disponível nas versões iOS e Android e para acessá-lo é necessário cadastrar uma conta no gov.br, assim como explica o inspetor Torres. O cidadão, ele estando cadastrado no gov.br, esse aplicativo vai estar disponível para que ele possa fazer registro de roubo, o furto de veículo, desaparecimento de pessoas, roubo, furto também de equipamentos agrícolas, animais. Declaração de acidentes, desde que não ocorra pessoas com vítimas ou incêndio que o veículo seja incendiado, mais de um terço do veículo. Produto perigoso, então, tem algum... O próprio aplicativo vai direcionar ali multas, consultas, pagamento. Então, são ferramentas que vão estar disponíveis para que o cidadão tenha a facilidade de buscar o serviço da PRF estando dentro do seu município, na sua casa, onde não é necessariamente ele ir até uma delegacia, até uma unidade para ser atendido. Então, isso é o início de vários outros serviços que serão disponibilizados à sociedade para facilitar a vida do cidadão e agilizar as demandas que ele tiver relacionado com a PRF. O aplicativo vai reunir todos os serviços da Polícia Rodoviária Federal. Assim que o cidadão informar aí a situação, o policial que está na estrada recebe essa notificação num raio de 100 quilômetros. Logo após isso, uma central repassa essa informação em todo o território nacional. Quando ele lança esse ocorrido, todos os nossos dispositivos de quem está de serviço, ele é dado um BIP, dado um sinal, né? E o policial de imediato ali, ele já verifica ali os dados, as informações, para estar atento ali a esse procedimento que foi entregue para a polícia via online, né? E não só o policial, como também nós temos um setor de gerenciamento e ele vai passar para tudo, para os policiais de serviço, né? Não só naquele raio onde a pessoa está, mas também a nível nacional, essa informação vai ser reproduzida. Não no tempo tão rápido como o do aplicativo, mas ela será demandada para todas as unidades da federação. Diariamente, milhares de pessoas transitam nas duas rodovias federais que passam por três lagoas, a BR-262 e a BR-158. Esses usuários podem se comunicar com a Polícia Rodoviária Federal através de serviços. O Sinal Nacional de Alarmes para Ocorrências Criminosas, o Sinal de Desaparecido desempenha a função de informar ocorrências criminais relativa às pessoas desaparecidas, e o Sinal Agro, que é destinado a denúncia de roubo, furto e maquinários defensivos agrícolas, além de abjeato. Serviço de Modernização da Polícia Rodoviária Federal. É um serviço de modernização, tecnologia, né? Estamos na era tecnológica, não tem como nós fugirmos dessa realidade. É uma nova geração e com certeza, né? A polícia está investindo nisso para um melhor atendimento ao cidadão.